A atividade mineral é responsável pelo fornecimento de todos os insumos básicos para as cadeias produtivas industriais e, consequentemente, pela melhoria da qualidade de vida ao longo dos séculos da história da humanidade. A readequação de áreas degradadas refere-se ao processo de recuperação e restauração de locais que foram prejudicados, danificados ou degradados devido às atividades humanas, tais como mineração, exploração madeireira, construção, entre outros. A readequação é uma prática importante para promover a conservação ambiental, a recuperação de ecossistemas e preservação da biodiversidade e, ainda, contribui para a melhoria da qualidade de vida das comunidades locais. Neste quadro especial aqui no podcast da mineração, iremos falar alguns cases de sucesso, de áreas que você conhece e até já visitou, onde anteriormente era mineração e que, sim, são lugares belíssimos. Neste vídeo, falaremos um dos principais cartões postais de Curitiba, a Ópera de Arã. Meu nome é Johnny Peterson e vamos ao vídeo. Curitiba é a capital do estado do Paraná, localizado no sul do Brasil. A cidade é conhecida por sua arquitetura inovadora, planejamento urbano, barques e áreas verdes bem preservadas. O Paraná possui reservas minerais como carvão mineral, calcário, argila e areia, porém, a mineração não é uma atividade de grande destaque na região. Tanto Curitiba quanto o estado do Paraná são reconhecidos por sua diversificada economia e suas características urbanas, culturais e turísticas. Um dos principais cartões postais de Curitiba é a Ópera de Arã, inaugurada em 1992 e com um projeto de Domingos Borges Steps, o espaço que construiu de 75 dias em uma antiga pedreira. Uma pedreira é uma área de extração de rochas ou minerais da costa terrestre. É um local onde ocorre a exploração de pedras como granito, calcário, mármore, basalto, entre outros. Elas podem causar impactos ambientais, como mudanças na paisagem, poluição do ar e ruídos. Para minimizar esses impactos, é necessário seguir regulamentações ambientais e tomar medidas de mitigação adequadas. Com a ideia de unir a natureza com a cultura, e se destacando sua estrutura de metal em formato de concha acústica, feito de tubos de aço e estruturas metálicas e coberto por placas transparentes, lembrando a fragilidade de uma reconstrução de arame. A passarela que une a rua até a entrada principal é vazada sobre o Lago Artificial e oferece ao visitante um visual incrível para a linda paisagem do lago e da pedreira. O Lago Artificial é um atrativo na área, onde recebe um palco flutuante em frente a um restaurante no subsolo. O local recebe diversos espetáculos artísticos, do popular ao clássico. Entre os grandes artistas que já se apresentaram na ópera de arame estão Tom Jumbin, Chico Buarque, Rita Lee, entre outros. O auditório tem capacidade para 1.572 espectadores, visando na preservação da estrutura, o qual o espaço foi idealizado para ser um teatro ao ar livre e é palco de diversos eventos culturais, como shows, peças de teatro, ópera, musicais e festivais de música. O teatro conta com um palco de 400 metros quadrados e uma estrutura completa de som, iluminação, camarim, entre outros. Vale ressaltar a Parede da Fama, local que se encontra placas relembrando os importantes shows realizados no local, nomes como Paul McCartney, Chico Buarque e Roberto Carlos. A antiga pedreira é um espaço cultural e foi um marco para a cidade de Curitiba, que ganhou um novo ponto turístico e cultural, valorizando a arquitetura e o patrimônio histórico da região. Chegamos ao final deste podcast abordando a relevância da readequação de áreas degradadas e destacamos a ópera de arame como um exemplo de renovação e revitalização. A ópera de arame é um testemunho vivo de como a readequação de áreas degradadas pode ser transformadora, deixando um legado duradouro para gerações futuras. Este programa é uma parceria com o Projeto Transmineração, a Associação Brasileira de Empresas e Pesquisa Mineral e Mineração, a BPM, o Sindicato das Indústrias Extrativas do Estado de Goiás e do Distrito Federal, a CIEG, a Organização Mineronegócio e a Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a DIMB. Quer saber mais sobre este projeto Transmineração? Acesse o site www.transmineração.com.br e veja outros vídeos dessa série. Meu nome é Johnny Pedersen e este foi mais um programa especial do podcast da mineração e lembre-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. O podcast da mineração é patrocinado pela Agência para o Desenvolvimento e Inovação do Setor Mineral Brasileiro, a ADIM.